Música Estamos abertos já desde 97 até 2014 Estamos no mercado já há 17 anos Já temos algum conhecimento na área dos pneus São vários anos nesta área Temos 30 dólares de serviço Apostamos um bocado em oficina móvel Fazemos alinhamento de direção Serviços de auto, lavagem, estação de serviço E agora estamos a modernizar Vamos fazer também oficina Estamos a montar outra oficina para fazer alinhamento de pesados E uma rede de multi-serviços, multi-marca Fazemos lavagens completas, testofos Montagens de pneus pesados, ligeiros Fazemos calibragens, alinhamentos Fazemos um pouco de tudo Desde agora vamos apostar na mecânica Rede de serviços rápida Vamos fazer alinhamento a pesados O pavilhão está praticamente na finalização Esperamos de abrir ainda este ano Vamos fazer uma grande aposta Vamos colocar mecânicos clones Música 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 Obrigado.